Bom dia, boa tarde, boa noite, professor Augusto chegando aqui em pleno domingo com mais um vídeo respondendo as questões formuladas na minha caixinha de perguntas lá em meu Instagram o Instagram é professor Augusto Carlos, faça a sua questão e na medida do possível irei respondê-la faça também no zap, o zap é o 799-9840-4554 e faça aí na plataforma de Youtube também sem mais delongas, sem mais enrolação, vamos para a primeira questão do canal professor Augusto, canal raiz sem dinheiro de partido político, sem dinheiro de sindicato, não quero pix de ninguém, não vendo curso algum nem sou candidato a nada, viu meu irmãozinho, aqui o canal é raiz, tudo aqui é de graça conhecimento liberta, conhecimento é poder, volta a estudar, viu vigilante primeira questão, professor Augusto, posso me recusar a assumir o posto por falta de colete balístico meu irmão, eu aqui tenho um mote que eu digo, não fujo de perguntas, vou desagradar já vou logo adiantando meu irmão, é cada cipoada que vem, a chibata lá por lá no meu lombo olha, existe uma NR, norma regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego que diz o seguinte, olha, todo vigilante, ela trata de EPIs EPIs, EPIs para o tronco, é NR6, trata de EPIs, EPIs para o tronco, ó, colete balístico para vigilante que trabalha armado, vigilante que trabalha desarmados, não tem direito a colete balístico, afirmada se quiser, mas a norma diz, ó, trabalhou com revólver na cintura trabalhou com a pistola na cintura, tem que estar com o colete balístico e isso é o que diz a NR6, agora vamos ver o que diz a portaria 18.045 no artigo 104, ó, ela trata do vigilante bancário, esse tem que portar colete mas para o vigilante patrimonial não trata não, viu? e no artigo 110, no parágrafo 7, ela fala que as firmas poderão dar colete balístico para os vigilantes, é, de outras especialidades, ó, poderão dar se quiser e deverão, é obrigatório, tem que dar colete balístico ao vigilante de carro forte e bancário, então a lei, ó, está em conflito, a lei, a portaria está em conflito com a NR6 e o novo estatuto, a nossa lei, o que foi que trouxe? ela trouxe no artigo 33 para vigilância de banco e deixou para a polícia federal decidir o que ela, é, é, vai, é, colocar para os outros tipos de, é, vigilantes entendeu gente? só é obrigatório para vigilante de banco e carro forte isso aí entra em conflito com a portaria, com a, é, NR6 a NR6 diz que é para todo vigilante, sem exceção patrimonial, vigilante de parque, de navio viu gente? trabalhou armado, então tem que ter, é, colete balístico mas a portaria não diz isso não, diz só para bancos e carro forte e a lei diz só para banco e carro forte viu meu irmãozinho? então, colete balístico, é, a norma entra em conflito com a portaria da polícia, é, federal 18.045 agora eu pergunto, algum sindicato entrou na justiça contra é, essa posição da polícia federal em não obrigar as empresas a fornecer colete balístico algum sindicato gente, eu não tenho conhecimento não se tiver, mande para mim, viu? sindicato total eu tenho vários sindicatos aqui eu sigo vários sindicatos vários sindicatos me seguem aí me diga, viu? para eu dizer aqui olha, o sindicato do estado tal ele entrou na justiça contra essa portaria porque prejudica os vigilantes ele conflitua com a NR06 viu? vigilante então, vá devagar bota o sindicato na jogada acredito que se você é, não assumir o serviço meu irmãozinho eles vão colocar você para fora então, coloca o sindicato o sindicato nos representa são obrigados a defesa do vigilante viu, meu irmãozinho? então, a lei está de acordo com a portaria e deixa para a polícia federal decidir e eu pergunto a vocês olhando nos meus olhos olhem para mim, meu irmãozinho a polícia federal vai obrigar as as empresas a fornecer colete balista para vigilante patrimonial ou é só para carro forte? a resposta é você já me disse eu escutei aqui, meu irmãozinho viu? as empresas, meu irmão a empresa empresa de vigilante é muito forte viu, meu irmãozinho? tenha muito cuidado mas pode exigir? pode a NR6 diz que é obrigatório colete para tronco vigilante armado tem que ter colete balístico é o que diz a norma regulamentadora do Ministério do Trabalho ó que é feita de forma tripacífica ela é feita pelo governo pelos empresários e pelos trabalhadores é uma norma poderosa, meu irmão e eles não estão cumprindo viu, meu irmão? nem a lei nem a polícia federal em sua portaria vamos aqui próxima questão é professor sou uma vigilante casada no regime de comunhão parcial de bens meu marido pediu divórcio temos uma casa e ele ganhou do pai de herança um celta e uma kitnetezinha tenho direito a metade de tudo professor não, minha filha comunhão parcial de bens é a partir do momento que você casou com ele tudo que foi adquirido onerosamente olha onerosamente por você e ele não importa eu comprei um carro botei no meu nome é seu e dela ele comprou um terreno botou no nome dele é seu e dele viu tudo que foi adquirido onerosamente você tem 50% mas o Celtinha e a kitnetezinha é só dele de todo o patrimônio não é do patrimônio que foi adquirido onerosamente na constância ou da união estável ou então do casamento viu meu irmão você não vai ter direito não é só a sua casinha segunda questão a terceira professor chamei uma mulher para morar comigo ele estava solteiro chamou uma mulher para morar com ele gente quando você chama alguém para morar com você olha pode ser até um colega o colega está honrando é Augustão pelo amor de Deus rapaz em sua casa tem dois quartos você mora sozinho deixa eu ir morar lá pronto a partir do momento que ele entrar ó o domicílio o domicílio ó dele é aquela casa aquele endereço só sai na justiça mesmo um amigo botou para dentro de casa ele só sai na justiça você chamou uma mulher para morar com você ali é o domicílio dela só sai na justiça outra coisa se ela for uma delegacia e denunciar você que você foi muito arrogante com ela tentou bater nela entendeu tentou agredi-la aí você que sai da sua casa e ela fica na casa aí vai resolver depois na justiça você vai morar de aluguel viu meu irmão não faça essa doidice não olha professor chame uma mulher para morar comigo na primeira discussão ela foi a uma delegacia ó e pediu a delegada medida protetiva tive que sair de casa tá certo isso professor tá viu meu irmãozinho não bota mais ninguém não você tá feliz sozinho olha eu gosto de minha companhia eu fico aqui no quarto lendo escutando o somzinho assistindo no youtube eu gosto de minha companhia eu nunca tô só porque eu tô acompanhado por mim mesmo viu meu irmãozinho não faça essa besteira não que você vai se arrepender vai sair agora vai ter que pagar aluguel tá certo tá certo isso medida protetiva o delegado pode estipular viu 200 metros se você tiver no lugar e ela chegar você tem que sair viu meu irmão é meu irmão vamos pra quarta questão professor o que caracteriza o desvio de função olha eu já disse já respondi várias vezes essa questão desvio de função é quando você é contratado pra por exemplo o que os condomínios estão fazendo ó presta atenção e é legal viu ele contrata você ó pede o curso de vigilante pra ser porteiro ele vai contratar você como porteiro a exigência do curso é legal você vai se quiser agora quando você tá trabalhando como porteiro aí vem o ilegal que é botar você pra fazer vigilante entendeu aí ele contratou você como porteiro não paga piso não tem seguro entendeu meu irmãozinho o salário é mais baixo e ele fica usando você como vigilante porque eles exigiram o curso de vigilante isso é errado isso é ilegal a exigência gente ó é legal mas pra você trabalhar com porteiro e não pegar você exigir vigilante contrata com porteiro e você vai exercer a função de vigilante isso tá errado e o nome disso é desvio de função viu meu irmãozinho isso aí é isso aí cabe justiça do trabalho viu outra coisa gente ó se você é contratado com porteiro mas exerce a função de vigilante você tem que ganhar o salário de vigilante na justiça do trabalho ela descaracteriza aquele contrato como porteiro e você vai pegar todo aquele salário como se você fosse vigilante na carteira também viu meus amigos isso aí os condomínios estão fazendo vamos pra próxima questão professor sou vigilante e faço muita FT FT é folga trabalhada gente sou obrigado a trabalhar nas folgas especialmente nos domingos olha nenhum nenhum trabalhador é obrigado a fazer hora extra viu gente nenhum trabalhador é obrigado a fazer hora extra viu gente e se você trabalhar nos domingos aí é que você tem que ganhar hora extra a 100% nem a 50% não como diz a CLT entendeu e a sua recusa gente é um direito que o trabalhador tem a folga é pra ser folgada gente a folga é pra folgar entendeu a folga é pra ser folgada mas não vou mudar não aqui é canal raiz meu irmão eu não faço nada aqui é só fazendo erro com tudo lá vai embora viu meu irmãozinho então nenhum trabalhador é obrigado e a hora você tem que ganhar em dobro porque é aos domingos viu e lembrando 12 por 36 não tem FT não viu não faça FT não senão vai descaracterizar o seu regime de trabalho na justiça do trabalho é professor a minha empresa paga o FT no TIC de alimentação tá certo isso professor tá errado a empresa está ali roubando tá errado isso entendeu meu irmão isso aí ó eu já falei até no outro vídeo o as contribuições lá pra o INSS é em cima do seu contra-cheque o depósito do FGTS é em cima do seu contra-cheque suas verbas recisórias em cima do seu contra-cheque entendeu gente suas férias em cima do seu contra-cheque décimo terceiro em cima do seu contra-cheque ele tá ali roubando porque o TIC de lá não entra não entra entendeu é uma verba identizatória é um plus meu irmãozinho ele tá desviando tem que estar suas horas extras no contra-cheque estipulada tanto por cento de hora extra aí ela vai compor vai vai pro INSS vai pra FGTS vai pra suas férias seu décimo sua rescisão aí sim ela vai aumentar viu meu irmãozinho como está ó é como se fosse um depósito por fora isso é ilegal viu meu irmãozinho é vamos pra próxima questão professor trabalho numa empresa há dois anos não não tirei as férias ela perdeu o contrato e me demitiu como fica minhas férias professor você vai receber as férias dobradas meu irmão que ele não lhe deu ele vai ter que dar duas vezes ele não deu no período concessivo você tem um período aquisitivo um ano no próximo ano chama-se período concessivo ele não deu lhe demitiu vai ter que pagar duas férias as férias e a multa meu irmão nas suas verbas rescisórias dez dias após o seu último dia de trabalho viu meu irmão e se não pagar tem outra multa viu meu irmãozinho é professor sou vigilante e comecei um relacionamento com uma colega de trabalho a empresa soube e me transferiu tá certo isso professor olha tem empresa meu irmão pelo amor de Deus parece que não tem recursos humanos gente não tem nada a ver não você se apaixonou por uma colega de trabalho ou então do administrativo da empresa a empresa não tem nada a ver com seu sentimento não a empresa lhe contrata pra você prestar o serviço pra ela não é pra se preocupar com sua vida pessoal não isso daí na justiça do trabalho ó implica danos morais se você comprovar que foi é transferido porque você se apaixonou por uma colega de trabalho e a empresa não permite relacionamento amoroso no trabalho isso é um absurdo ninguém tem nada a ver com sua vida não viu meu irmãozinho pelo amor de Jesus isso atenta contra a dignidade da pessoa humana meu irmão é professor quantos dias a empresa tem para depositar o FGTS após minha demissão gente dez dias com dez dias ela tem que estar a multa dos 40% do FGTS e o seu FGTS viu dez dias é professor faço o livro de ocorrências e bato o ponto em meu celular tem algum direito tem ajuda de custo você não é obrigado a ter celular para fazer o livro de ocorrências não meu irmãozinho você está usando a sua internet então ela tem que lhe dar ajuda de custo viu meu irmãozinho pessoal home off que trabalha em casa usa internet particular eles recebem ajuda de custo da empresa porque ninguém é obrigado a ter internet particular e botar essa internet a serviço da empresa não você tem direito a um plus peça viu meu irmãozinho professor Augusto quem escolhe se o aviso prévio vai ser trabalhado ou não se vai dispensar o aviso prévio é o seu patrão meu irmão ele que escolhe se ele vai idenizar ah não quero mais não vem até hoje não precisa vir mais não os 30 dias ele tem que lhe pagar viu meu irmão mas quem escolhe não é você não é o seu patrão viu meu irmãozinho e meu irmão fechando aqui teve um vídeo aí que eu falei nesse autor aqui ó tá vendo Michel Foucault é história da sexualidade mostrei esse aqui lá no escritório tem o resto Michel Foucault aí o vigilante disse esse Michel Foucault era um era um devassa mas meu irmãozinho não estou preocupado com a vida sexual dele não viu só devolvendo aqui a palavra a você é eu não estou preocupado com isso não meu irmão ele estuda o poder aqui estuda o poder veja aí o pessoal reclama tem uma um conselho aí que está ocupando vários espaços ó gente o que é que ele diz aqui ó não existe vácuo de poder entendeu se você é casado e você não exerce o poder é que o homem tem dentro de casa a mulher vai ser o homem e a mulher da casa ela vai mandar em tudo por quê? porque você não exerceu o poder e ele diz aqui ó que o poder não existe vácuo sempre vai ter alguém ocupando o poder você não exerce o seu poder é de pai com os filhos ele vai crescer para cima de você você não educa seus filhos ele vai eles vão crescer para cima de você então exerça seu poder de pai exerça seu poder de marido a mulher tem que exercer o poder dela também entendeu gente? tudo em harmonia se ela ceder o poder o marido fica um tirano dentro de casa só faz a mulher só faz o que ele quer então não existe vácuo de poder eu falo isso porque o pessoal reclama tem aí um conselho tal que está atrás dos deputados vai pra lá vem pra cá meu irmão entendeu? o sindicato tem que agir o sindicato tem que sair do sindicato entendeu? e ir visitar o imóvel vigiado do vigilante conversar com ele já pensou você no domingo o dia parece que não passa 12 horas de serviço aí chega os seus diretores que você conhece seus amigos seus colegas e conversa com você ali e pergunta quais são as suas dificuldades naquele imóvel vigiado entendeu gente? olha que benção entendeu? conversa um pouquinho o poder de fiscalização do sindicato gente aí o sindicato alguns não exercem esse poder aí entra o poder não existe vácuo ó Michel Foucault aconselha a leitura viu meu irmãozinho é devasso eu não estou nem ligando meu irmão eu quero saber meu irmão Leonardo da Vinci era um gênio né? Leonardo da Vinci para a pronúncia não era um gênio era entendeu? então meu irmão Jesus abençoe todos os vigilantes do mundo um abraço bem apertado aí no Irã Vít no Luís são figuras maravilhosas aí Juraci o Márcio o Cláudio de Sampa há uma infinidade aí de vigilantes que já moram em meu coração sem eu conhecer pessoalmente viu? mas olha e receba aqui um abraço que Jesus abençoe a família de todos vocês meus irmãos que Jesus abençoe a família abençoe a família abençoe a família abençoe a família